Aquele beijo Aquele beijo que te dei Nunca, nunca mais esquecerei Na noite linda de lua Lua testemunha tão grande Lembro de você e fico triste Até me dá vontade de chorar De lembrar que o amor não mais existe Não mais existe, mas eu sempre hei de te amar Lembro de você e fico triste Até me dá vontade de chorar De lembrar que o amor não mais existe Não mais existe, mas eu sempre hei de amar Aquele beijo Nunca mais esquecerei Um beijo que te dei Lembro de você e fico triste Até me dá vontade de chorar E lembrar que o amor não mais existe Não mais existe, mas eu sempre hei de te amar Lembro de você e fico triste Até me dá vontade de chorar De lembrar que o amor não mais existe Não mais existe, mas eu sempre hei de te amar Não mais existe, mas eu sempre hei de te amar Aquele beijo Nunca mais esquecerei O beijo que te dei E lembrar que o amor não mais existe, mas eu sempre hei de te amar E lembrar que o amor não mais existe, mas eu sempre hei de te amar Obrigado.